Segunda-feira aconteceu a nona sessão ordinária da Câmara dos Vereadores onde foi debatido um projeto de lei que solicita a construção de apartamentos para famílias carentes de Nova Mutum No município, a prefeitura está solicitando a autorização da Câmara para desafetar uma área institucional ali no bairro Buritis que será destinado para a edificação, construção de apartamentos para famílias de baixa renda aqui de Nova Mutum E nós, esse projeto nem estava em regime de urgência mas pela importância que ele tem nós aqui na Câmara Municipal a mesa se reuniu e discutimos e consultamos os demais vereadores e achamos que era interessante votar em primeira e única votação Então, esses foram os projetos que foram votados o 15, o 16, o 14 e também o 002 que é de iniciativa do Poder Legislativo E também votamos e aprovamos várias indicações individuais dos vereadores, coletivos Então, a Câmara, ela continua caminhando a cada dia Nós esforçamos para acompanhar o desenvolvimento, o avanço da cidade que cresce a cada dia A vereadora Lourdes indicou ao prefeito municipal a necessidade de conceder passagem de ida e volta para aposentados, pensionistas e beneficiários do BPC da comunidade Pontal do Marape, uma vez no mês para recebimento dos proventos no município de Nova Mutum Eu fiz essa indicação ao senhor prefeito para que ele possa conceder a passagem de ida e volta dos aposentados, pensionistas e beneficiários do BPC lá do assentamento Pontal do Marape Porque lá no assentamento, poucas pessoas têm Wi-Fi Então, eles não usam muito o aplicativo do banco E eles acabam indo a São José Porque a passagem fica mais em conta para eles E eles gastam esse dinheiro lá em São José E eles me solicitaram para que eles pudessem vir a Nova Mutum Para que eles possam estar gastando o salário aqui em Nova Mutum Assim, ajudando o comércio local Na manhã, também foi discutido o futuro da cidade Com a chegada da ferrovia e a duplicação da BR-163 A programação que é em 2027, a ferrovia já esteja pronta até aqui em Nova Mutum E para isso, além da construção da ferrovia Nós temos a questão da construção do terminal ferroviário Onde que terão inúmeros barracões para receber a mercadoria que chega Mas também para colocar a nossa mercadoria Que fará com que os vagões voltam carregados Então, a ferrovia, ela traz consigo Aproximadamente 7.500 empregos diretos Mais 7.500 empregos indiretos E mais a construção do terminal ferroviário Então, é uma demanda muito grande de trabalho Uma demanda muito grande de infraestrutura Escolas, creches, postos de saúde E também a questão da moradia Automaticamente, nós estaremos no olho do furacão Nesse sentido Porque nós teremos que atender a essa população que vem E nós temos a questão da ferrovia Da rodovia BR-163 Que é o trecho mais perigoso Mais crucial que é de Nova Mutum Ao Posto do Gil Onde que ocorre o maior número de acidentes Com vítimas fatais E que o governo do estado Assumiu a duplicação da BR-163 E ele já vem sinalizando então Para iniciar os trabalhos Então, já para a implantação do canteiro de obras E para dar o andamento nesses trabalhos